Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer uma receita, eu e a Isabelle e a Ana Maísa. Fala oi meninas! Oi! Então gente, eu quero ensinar uma receitinha para vocês sobre um remedinho para labiretite. Esse dia eu e meu filho, a gente estava a caminho, então a gente passou numa lanchonetinha e o senhor da lanchonete estava com labiretite. E chegou um rapaz e falou para ele, falou, ah, eu sei um remédio bom para labiretite. Eu e meu pai, a nossa família inteira, quem tem, toma e é muito bom, né? Aí o senhor lá falou, então me ensina. E eu, curiosa, né? Eu gosto de aprender esses remédios caseiros. E aí ele ensinou que a gente pega um coco, ó, um coco, corta, né? Tira a água dele, despeja, né? Num copo do liquidificador ou num copo e pega, né? Um pedaço de mamão. Qualquer mamão grande, mamão pequeno, pega um tanto assim. Coloca no liquidificador, bate, né? Bate e aí, ó, fica essa batida aqui, gente, ó. Bate e bebe. Diz ele que é bom beber uns quatro dias em seguida. Por dia, vocês batem e vai tomando. Quatro dias em seguida. Diz ele que não tem remédio melhor no mundo para melhorar a labiretite. É uma coisa que incomoda, né? Que fica com zoeira na cabeça. É muito ruim. E esse rapaz falou que é o máximo esse remédio. Então, tô aqui, eu vi essa receita. Eu fiz, ó, tá aqui, mas as meninas a gente fez. Aqui tá nesse, nessa jarrinha tá o mamão e a água de coco. Então, a gente fez, né, as duas coisas. Vocês pegam o coco, abrem e tiram a água dele e pegam o mamão e bate, né? E colocando no copinho. Vou dar para as meninas tomar para ver se é bom, né? Com certeza é bom, elas não vão achar ruim. Toma, Isa. Muito bom? Muito bom! Deixa eu dar para a Maís agora. Então, gente, faça isso, porque a tal da labiretite judia, né? Maísa vai gostar também. Muito bom, Maísa? Deixa eu experimentar aqui. Gente, não tem problema nenhum de bater as duas coisas, né? As duas... A água do coco e o mamão junto. É muito bom, tá? Vocês façam e tomam. Diz ele que é bom tomar quatro dias, todo dia toma. Faz e toma. Diz ele que não tem coisa melhor para melhorar a labiretite. Eu não me lembro se ele falou que cura, mas que melhora. Porque eu acho que não tem cura para a labiretite, né? Mas é uma coisa, pelo menos, para amenizar aquele enjoo, aquele mal-estar. Isso aqui é muito bom. Então, faça aí, gente. Experimenta aí, igual a gente está experimentando aqui, né, meninas? Sim! Vocês têm que experimentar. É uma delícia! Tchau, tchau, gente! Tchau! Boa sorte! Faça aí e toma!